Música Bom dia, boa tarde, boa noite Meu povo, minha porra, e aí, tudo bem com vocês por aí, né? Por que a gente que tá tudo bem, graças a Deus, nosso bom Deus E um cotô Um cotô aqui na cidade de Santa Rita Na BR-153 No cidadão de Tocantins Vamos sair aqui do estacionamento Vamos dar um marcha ré aqui no Centopeia Coisa simples Um abraço pra frenteira, ó Tchau 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 Não tinha visto que o caminhão ali tinha saído Tinha outro caminhão ali atrás Não tinha visto que tinha saído Posso ir reto aqui Já dobrou lá de jeito antes Também dá pra saída aqui também Vou segurar essa aqui Cinturão de segurança E vamos nós com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, dormi muito bem aqui Graças ao nosso bom Deus Louvado seja o teu santo nome Obrigado meu Deus por esse dia Que se inicie em nossas vidas Aleluia, glória a Deus Vamos entrar aqui, tá na BR 153 Adeus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra aquele ângulo Ampliar o ângulo Pra ficar aquele olho de peixe Pra pegar mais Estrada Mas eu trouxe aqui uma Eu comprei aqui umas Outras Não é conexão que fala Outras pecinhas Que dá pra montar ali na ventosa Que ela vai ficar mais comprida E a câmera chega mais pra fora Olha o FHzão Ultrapassando aí Aú menino Vai com Deus Aí vai ficar Acho que fica melhor BRTAM 153 Aqui é o palco do momento Quilômetro 571 Tá ali a plaquinha Vamos parar no Quilômetro Se eu não me engano Deixa eu ver aqui 247 Lá em Colinas Aqui ainda no estado Do Tocantins Pra Pôr mais um Um caro de gasóleo De óleo diesel Hoje é domingão Meu filho Domingão Olha que dia lindo Que Deus fez Olha Como tá bonito o dia Bonito mesmo Céu aí Que tá uma maravilha De lindo Domingão 22 graus Posto ali bacaninha Cheio de restaurante Em volta Sorveteria Tem supermercado Banho de graça Estacionamento de graça Eu vou fazer um vídeo Ainda aí Tá Sobre Brasil E a Europa Vou fazer um vídeo Ainda O pessoal já tá me cobrando Mas calma Calma meu filho Calma Tanquirista Não estresse Nossa média Que lá vai em 2 km por litro Nossa altitude Você tá querendo saber 271 metros A nossa altitude É meu amigo É meu amigo Vamos que vamos Então com um arcão No estradão Aqui pelas estradas brasileiras Vamos aqui conhecendo O Brasilzão Que é a Europa Que eu já conheço A Europa Nós já conhecemos Agora é a vez Do nosso Brasilzão 7 horas da manhã Beber um gota Alga Aqui Que eu já tô com sede Tirar a água Aqui da geladeira Tá muito gelada Boa montanha Hoje o movimento Tá mais light Hoje é domingo Depois eu vou arranjar Um dispositivo Que eu quero Pôr essa câmera A GoPro Lá atrás Lá na última carreta Lá na última carreta Pra acompanhar O movimento Aquele movimento Vai pegar as duas carretas E a cabine Quando eu tiver Ela em mão levada Eu vou fazer Esse dispositivo Dispositivo Simples Rápido De fazer Olha que céu lindo Meu Deus do céu Que céu maravilhoso Que Deus fez Faltam aí 1330km Pra chegar No nosso cliente Ou é Outro FH 460 Concórdia Santa Catarina Vou levei um scanner Laranjão Bonito Quero ultrapassar Aqui a centopeia Eu abasteci lá em Minas Gerais Abasteci em Minas Gerais Lá na cidade do Prata Daí do Prata Até Em Tumbiara Tava dando Pra fazer Uma médiazinha bacana Cheguei em Tumbiara Com 1.9 Agora de Tumbiara Até ali Depois que passar Goiânia Ali uns 80km Esquece Lá vem o FH Lá vem o FH Não é o FH não A Scania Esquece Até passar ali Goiânia Uns 80km Do KHD Média 1.6 E mesmo assim Suando Mas passa Numa tal De 0.60 E 0.80 Ali em Goiânia Que pelo amor de Deus Vocês viram aí No vídeo Brabo 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 Não faz Média Aí depois que passa Goiânia uns 80km A estrada fica boa Fica mais plana Mais descida Agora Tô com a média Que fenomenante Tá 2.0 2 Km por litro Numa carreira Que leva De 74 toneladas Aqui Peso pro total Fenomenal Né O Cegonheiro Ó Scania Bacatão O Bacatão Está vindo mais Betinho Da Fiat Fábrica Da Fiat Tchau Vamos aqui remando de boa Tranquilo Sem pressa A carga não tem agendamento Sem pressa Tranquilo, calmo, sereno Só fazendo média É Tô pra receber mais um cadinho Tô pra receber mais um cadinho Olha o fortão Fico imaginando que eu chegar a época de soja Nesse lugar aqui Realmente Mato Grosso Época da soja Milho Principalmente da soja Meu Deus do céu Tão de caminhão que não deve ter nesse lugar Ainda mais lá pro lado do Mato Grosso Misericórdia Ó, vamos passar numa Vamos passar numa cidadezinha aí agora Fátima Também que tá aparecendo aqui no Na Matildinha aqui Música 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 Amém. O pessoal tá parando ali, o que tá acontecendo? Quebra-mola não é que não tem placa. Olha, tem quebra-mola, tem. Faixa elevada. Por que que não tá o desenho do quebra-mola, gente? Hum, uma sinalização esquisita. Pô, é o sinal do quebra-mola. A gente tá acostumado a ver o desenho da placa lá da faixa pedestre e aquela faixa pintada no chão. Ai, ai. Gasolina 6,26. Misericórdia. Você tá doido, motorista. Faixa elevada. A cidadezinha de Fátima aqui. Bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Olha a pracinha bonitinha ali, ó. Bonitinha, pode até levar pra casa. A gente tá bonitinha. Assembleia de Deus. Mercado Municipal. O mercado tá movimentado ali. Feira Municipal José da Silva Lima. Supermercado Carvalho aí, ó. Bela sorveteria e açaí. O melhor açaí que eu tomei até agora foi lá no Mato Grosso, lá em Sinop. Pra onde é que eu fui descarregar lá. O açaí bom, amigo. Não é barato também não. Vinte reais um pote de meio litro. Mas é bom, bom. Não é barato. E aí. E aí. E aí. E aí. A faixa elevada Hotel, parque Luana, como é que é? Luana Ah, boiadeiro Boitel Outro boiadeiro Ah, boiadeiro Por Deus, boiadeiro Um, boiadeiro Um, boiadeiro Um, boiadeiro Vamos lá, Dom Maria Dar uma motoca aí Uma motoca Uma bis? Acho que é uma bis Acho que é uma bis Acho que é Uma bis É uma bis Ronda bis Ronda bis É o outro posto aí, ó Mourão Um, boiadeiro Pessoal esqueceram de pintar a faixa aqui O asfalto tá bom Reformaram que tem pouco tempo Tivertos Tivertos E Vamos lá. Oliveira de Fátima, 500 metros. Menor do que a Fátima ainda. Belém, 1.338 quilômetros. Belém do Pará. Oh, o camion da tenda aí. Oh, Scania, velho. Isso é lugar de ser ultrapassado. Olha, olha lá. E vem carro lá em cima. Os caras que eu vou te falar. Só Jesus. Olha lá. Olha pra você ver. A bagunça que o cara faz, olha. Eu vou te falar. O cara desse, a polícia vê aí, olha. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas forçou eu chegar um pouquinho pra cá e o carro pequeno ir lá pro acostamento. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, né? Mas a polícia vê o cara perde a carteira na hora. Tá forçando uma ultrapassagem. Não sei pra que é isso, gente. Pra que? Pra que? Não sei pra que. Pra compressas a isso mais cedo. Ainda mais que ele é LS. Pra rodar aí, pra sair. Tá de noite ainda e já posso sair. Tá de noite ainda e já posso sair. Aqui tem muito caminhão da Bindo, tá? Meu Senhor do céu. O que eu passei pro caminhão da Bindo anteontem e ontem, não tá no gibi. Tudo é granel, olha. Atenção, trecho sem sinalização horizontal. Não, obrigado, né? Também na visita avisando, tá assim, a sinalização. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora quem vai sou eu Isso aí, ó Para passar a efetuada com total sucesso Com total segurança Não é pela sorte, não O cara tem que ter visibilidade Do que ele está fazendo O cara quando ultrapassou ali Tinha pouca visibilidade Daqui a pouco o carro apareceu Tive que jogar para cá E o carro para lá Mas vai, hein Bom, meu povo, minha foda Eu vou fazer o seguinte Então eu vou passar a refeixar a conta Nesse vídeo aqui diretamente da BR-153 A famosa BR-153 Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão para cima Para fortalecer nossa amizade cada vez mais Lembre-se, se for beber, não dirija Se for dirigir, não beba E tudo de bom Para quem acompanha o Marcão Para quem não acompanha também Marcão Estradão no Instagram E no TikTok Deus abençoe todos vocês Um beijo no coração E tchau Obrigado, meu povo, minha foda Fui